Meu parceiro rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo, olha... Passar as notícias aí bem chatas pra vocês, tá? Inclusive sobre comunicação do Flamengo, como sempre, né? Comunicação do Flamengo sempre se envolvendo em polêmicas, aí... Vamos tá comentando sobre desfalques que a gente pode ter aí pra Supercopa do Brasil. Desfalques importantes, hein? Tá? Vou comentar isso aí com vocês. E também vamos comentar aí a data da final da Taça Guanabara. Edmundo, mais uma vez, bostejando aí, falando sobre o Jorge Jesus. Vamos tá comentando aí também sobre a reunião que o Flamengo teve com a Globo. E várias outras informações do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, assiste o vídeo até o final. Pra vocês ficarem por dentro de todas as notícias do Flamengo. E ó, dá aquela moral de sempre aí. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação e amassa o like. E dá a moral lá no Instagram, hein? Segue lá, mengão.melho. Eu aqui amanhã vou bem cedinho lá na loja do Mengão garantir a camisa do Flamengo pra sortear lá no meu Instagram. Então segue lá, mengão.melho. Fechou? Tranquilidade? Então toca aqui, meu companheiro. Tocou? Então vem comigo, rubro negro. Vamos às notícias do Flamengo, nação. E ficou definida aí a data da final da Taça Guanabara. Pois é, vai ser no sábado de carnaval, né? Obviamente sem ser esse sábado agora. Até porque o Flamengo vai jogar no domingo a Supercopa do Brasil. O outro sábado, que é o sábado de carnaval. Às 18 horas da tarde. 18 horas tem que ser da tarde, obviamente. No Maracanã, tá, nação? Essa é a data aí que ficou definida a final da Taça Guanabara, que o Flamengo vai estar jogando ou contra a equipe do Volta Redonda ou então contra a equipe do Boa Vista. As duas equipes jogam no domingo às 4 horas da tarde. Acho que inclusive a Globo deve mostrar esse jogo aí na televisão aberta, tá, nação? Então vamos ficar atentos aí pra gente saber qual vai ser o adversário do Flamengo. Eu comentei sobre desfalques na Supercopa do Brasil e um desfalque que já tá praticamente confirmado aí pra Supercopa do Brasil. Vou explicar ainda porque o outro desfalque ainda não tá confirmado. É o Léo Pereira. Pois é, o Léo Pereira realizou uma bateria de exames no início dessa manhã no Nindurubu e ficou constatado uma lesão na coxa do Léo Pereira. Pois é, e ele virou desfalque pra Supercopa do Brasil. A gente vai ter que recorrer ao menino Tuller, muito provavelmente. Ah, mas a zaga pode ser formada por Rodrigo Caio, que tá voltando, e pelo Gustavo Henrique. Pois é, não sei se eu posso garantir o Gustavo Henrique. Pelo simples motivo de que o Flamengo acabou de descobrir que o Gustavo Henrique está suspenso de competições da CBF. Ah, por que que está suspenso? Pelo simples fato de que o zagueiro, no ano passado, quando ainda jogava pelo Santos, foi expulso numa partida contra o Havaí e pegou dois jogos de suspensão. Porém, acabou cumprindo apenas um. Por que ainda existe a possibilidade do Gustavo estar jogando essa partida contra o Atlético Paranaense no domingo? Pelo simples fato de que o Flamengo vai entrar no TJD, no STJD, quer dizer, Supremo Tribunal de Justiça Desportiva, pra tentar reverter essa situação, recorrer da situação, pra conseguir um efeito, no que se fala aí, efeito suspensivo, pro Gustavo estar jogando esse jogo aí contra o Atlético Paranaense. Caso não seja concedido o efeito suspensivo, o Flamengo vai ter que recorrer à sua categoria de base, vai ter que formar a zaga aí por Rodrigo Caio e Túlio, o que é ruim, né? Porque aí, zaga nova, você já jogou no ano passado assim, mas nesse ano os dois ainda não jogaram juntos. Vai estar o Rodrigo Caio voltando de lesão, aí vai estar o Túlio estreando na... Ele já jogou uma partida, parece o Túlio, mas sei que vai ficar meio um remendo ali na zaga. Mas fazer o quê? É o que a gente tem pra hoje, infelizmente, a gente não deve poder contar. Tanto com o Léo Pereira, tanto com o Gustavo Henrique na final da Supercopa. Vamos ver se o Flamengo consegue recorrer dessa decisão aí. Decisão que o Flamengo já conseguiu ganhar no pleno da SJV foi em relação ao direito da torcida do Palmeiras vir aqui no Maracanã, no Brasileirão desse ano, quer dizer, no próximo Brasileirão, que deve estar acontecendo em abril, mas não me recordo qual mês. Por quê? Pelo simples fato de que no ano passado, a torcida do Flamengo não pôde, né, assistir o time fora de casa, como visitante lá no Allianz Porco. Porque o Palmeiras ficou de gracinha, ficou, é, ah, não, vai ter problema, vai ter depredação se a torcida do Flamengo vinha aqui. E aí o Palmeiras acionou a STJD pra não ter torcida do Flamengo, e aí acabou que não teve torcida do Flamengo. Então o Flamengo exerceu a lei da reciprocidade. Ah, é? Não tem torcida do meu time aí? Ok, também não tem torcida do Palmeiras aqui. E quem sai punido nisso tudo é o torcedor. O torcedor do Flamengo, né, que não pôde ir lá no Allianz Porco. O torcedor do Rubro Negro, que mora lá em São Paulo e muitas das vezes não tem tempo de vir aqui no Maracanã ver o time. A única oportunidade que o cara tem é de ver o time no seu estado. Aí ele é punido, não pôde ver o time lá. E o tanto torcedor do Palmeiras, que mora aqui no Rio de Janeiro, só tem a oportunidade de ver o time aqui no Rio de Janeiro, porque não tem tempo, porque não tem dinheiro pra viajar. tem inúmeros motivos pra não ver seu time e não vai poder ver no ano que vem pelo simples fato de que o Flamengo conseguiu eliminar no STJD de ter jogo de torcida única do Flamengo nesse ano que vem, porque não começou o Brasil. Eu tô meio doido da cabeça. Aqui no Maracanã, tá, gente? De certa forma, é uma boa notícia, né? Destrataram nossa torcida lá. Infelizmente, a gente tem que exercer a lei da reciprocidade. E, nação, o Edmundo, que é um vascaíno nato, né? Nem esconde, né? Na fofoca aí, nem esconde. Bate no Flamengo mesmo. Tem inveja do Flamengo mesmo. Entendeu? Fala um bando de asneira aí. E agora falou mais uma do Jorge Jesus. Só porque o Jorge... Tem um monte de invejoso aí. Só porque o Jorge Jesus, ontem em entrevista coletiva, disse que o Flamengo tá em outro patamar e que era mais importante pro Fluminense chegar à final e conquistar um título da Taça Guanabara do que pro Flamengo. E aí, os caras tão tratando isso como arrogância. Meu irmão, é o jeito do cara. O cara é sincero. O cara fala o que pensa. O cara não vai medir palavras pra falar o que pensa, pra agradar a imprensa, não. Vocês gostam do falso, né? Que pensa uma coisa, fala outra pra agradar a imprensa e aí vocês repercutem bem. Agora, quando o cara é sincero, dá boas entrevistas, aí vocês ficam aí choramingando. E aí me vem o Edmundo dizendo que o Jorge Jesus perdeu a oportunidade de ficar quieto. Até falou que o Flamengo tinha que ser punido por gritos homofóbicos. Ok, a torcida errou. Não deveria ter feito aquele tipo de manifestação. Mas a torcida do Fluminense também errou. Porque só estão falando que a torcida do Fluminense gritou pague as famílias. Mas eles gritaram o time é assassino de novo. Só que a imprensa não quer falar, né? Porque aí é reincidente, aí o Fluminense vai ser punido, aí ninguém quer falar nada. Aí deixa quietinho passando a mão na cabecinha da torcida do Fluminense, né? Mas, enfim, enfim, vamos lá. Passando a régua nesse assunto aí. Vamos comentar sobre a senhora Rede Globo. Pois é, nação. A diretoria do Flamengo teve um encontro hoje com o departamento que negocia os direitos de transmissão da Rede Globo. Teve um encontro hoje. Teve um bom encontro. Tiveram uma boa reunião hoje, né? As duas partes, o Grupo Globo e o Flamengo em relação à transmissão dos jogos do Flamengo. Porém, ainda não se chegou a ser do... Mas, né? Deu uma avançada nas conversas. Serão marcadas novas reuniões para estar discutindo aí a venda dos direitos de transmissão do Flamengo porque a Globo está desesperada e quer, porque quer transmitir as partidas do Flamengo. Então, vamos ver como é que vai ficar essa situação aí. Como eu disse, terão novas reuniões e eu vou atualizando vocês dessa situação entre Flamengo e Grupo Globo, tá, gente? Agora, vamos comentar sobre um fato lamentável, mas um fato lamentável da comunicação do Flamengo que a cada dia que passa a comunicação do Flamengo ela se supera. Ela me vai lá e me chama torcedor que não mora aqui no Rio de simpatizante. Ela me vai lá e me confunde Andrade com Adilho, sabe? é cada coisa assim absurda e agora eu nem sabia disso até porque eu estava no estádio e eu não via a transmissão da Flamengo da TV, né? Eu estava lá no estádio e não tinha muito porquê eu via a transmissão da Flamengo da Flamengo porém, né? Ficou claro aí que tanto comentarista e tanto narrador da Flamengo da Flamengo fizeram comentários homofóbicos atacando né? Meio que atacando é ofendendo, né? o time do Fluminense durante a transmissão da Flá TV e aí o Flamengo já soltou uma nota oficial aí repudiando completamente né? Os comentários homofóbicos feitos tanto pelo narrador tanto pelo comentarista da Flá TV disse que o fato não vai se repetir ou seja deve ter chegou junto ali tanto com o narrador tanto comentaria deve ter dado um esporrinho básico nos dois ali pra não cometer mais esse tipo de ação durante as partidas né? Aparece aparentemente ninguém vai ser demitido aparentemente não vou assegurar nada aqui vamos ver como vai ficar essa situação aí mas o Flamengo pode estar sendo punido porque era a TV oficial do clube se o STJDM faz uma denúncia em cima disso não tem nem o que é a TV oficial do clube não tem nem o que ah porque foi torcido não era instituição que estava envolvido ali então assim cara o Flamengo ele cara tem que tem que procurar profissionais não estou dizendo que o rapaz não é capacitado não conheço a trajetória deles dois mas assim cara são suscetíveis erros em cima da comunicação de um clube gigantesco cara cara é um trabalho o cara não tem que ficar fazendo piadinha ali entendeu? tem que narrar o jogo comentar o jogo cara uma coisa assim inacreditável inacreditável quando eu vi meu irmão eu falei ah não é possível não é possível é olha cara enfim galera se inscreve no canal por gentileza me segue lá no Instagram amanhã vai começar o sorteio da camisa nova do Mengão segue lá mengão.melhor fechou? aciona o sininho da notificação massa o like tamo junto saudações rubro-negras não é possível 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 Obrigado.